Eu entrei num momento aí que o time estava precisando de resultados e o time conseguiu o resultado. Isso me ajudou eu ter essa sequência de jogos aí, porque o time fez um bom jogo lá no Paraguai e ganhamos aqui agora, né, contra o Libertar. Então foi bom, acho que tem que aproveitar esse momento aí, que está sendo bom. Espero não deixar aí a bola abaixar, espero estar sempre aí jogando em alto nível, para estar sempre jogando como titular. Agora o Rodolfo se encontra na mesma situação que eu, está trabalhando forte para voltar de novo, então a disputa sadia entre a gente e espero que o grupo possa ganhar com isso.